Salve rapaziada, mais um vídeo aqui, começando pra vocês mano, e a gente já fez um vídeo aqui no canal mostrando a conta dos famosos no Free Fire, só celebridade Celebridade né famosos, é celebridade, o bagulho era outro nível mano, era Anitta, Felipe Neto, nem lembro mais o que a gente tinha no... Alô, o Whindersson Nunes, e vocês curtiram muito esse vídeo, pediram parte 2, e a 06 tá trazendo parte 2 com mais celebridades que jogam Free Fire Aí aqui realmente tem gente que joga o Free Fire, que cura o Free Fire, que amassa no Free Fire, pode até seguir a 06 no Instagram, você MC, você famosão, celebridade que tá assistindo esse vídeo e quiser jogar com a 06 E você também, que quiser seguir a gente no Instagram, segue lá, Belga Renan e Belga Matheus aí daquele jeitão, que tem várias coisas na nossa vida Tá tendo código, tá tendo código Tá tendo código em papo, assim, deixa o like no vídeo pra parte 3 mano, se vocês quiserem, porque na moral família, a gente tá procurando contas de celebridades muito absurdas aí Podemos tá fazendo a parte 3 aí daquele jeito, então, deixa o like pra parte 3, se inscreve no canal, tão perto dos 7 milhões, vamos começar, Belga Vamos começar com um cara que tá jogando Free Fire, assim, é jogador mesmo, então vamos lá, Belga do Kappa, já vamos colocar aqui Fiquei até curioso que o Belga tá procuradinha O cara é cantor, mas especificamente, não é só cantor, é MC, famílio MC? Peraí que eu tô até clicando errado aqui Eita, é MC do quê? O cara é MC de funk, famílio Eita, é de funk É um cara que tem os hits estourados aí no Brasil No Brasil todo ainda? No Brasil todo, é, no Brasil, assim, né? Vamos colocar aqui, ó É o famoso, família, deixa eu colocar aqui MC Markstrom O louco, MC Markstrom Dá pra ver aqui que o cara tem 300 emblemas desse passe de agora, de fevereiro, joga bastante Level 56, às vezes ele começa a jogar faz pouco tempo Tem banner angelical Ah, a Garena Deu E a batalha angelical, a Garena Deu E a Garena já explicaram pra gente que é assim, basicamente Existe o banner angelical para influenciadores de Free Fire Que são pessoas que estão dentro da comunidade do Free Fire Tem grandes números, né? Porque, querendo ou não, você tem que ter uma visibilidade boa pra Garena te tornar um influenciador Beleza É o primeiro jeito de você conseguir o banner angelical Porém, não é só esse jeito pra conseguir o banner angelical Certo, Belga? Você for um cara respeitado, assim, em outros meios Da música Do futebol É, às vezes empresário grande, eu não sei Acho que... Empresário, não sei, nunca vi Mas, enfim, se for uma pessoa relevante, assim, de outros meios Que tem um público também Que nem, o cara tem o público dele do funk A gente tem o público dela também Os jogadores de futebol tem o público deles É, exatamente Aí os caras te dão o banner angelical também Como se fosse uma celebridade Então é assim que funciona Se você for jogador de futebol, cantor For alguém grande, fora do Free Fire E joga o game A Garena também dá o banner Como é pro MC Marques aí, como vocês podem ver Nível 56 1696 likes Daquele jeito Acho que o cara já faz pouco tempo Ah, como é essa? Dá pra ver até quanto tempo ele joga Dá pra ver o que ele joga dentro desse passo aqui, família Não comprou Aí depois chegou forte no jogo Ficou uma temporada sem jogar E agora tá jogando diretão Show de bola Tá com o banner angelical também Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Calça angelical o cara tem também Camisetinha de time A da WM A da WM tá na mão também Vamos ver as taxas dele aqui, ó Só pra dar uma garantia Joga bastante solo até 600 Esportiva solo, bastante coisa, né, velho? Aí, ó Tá com uma taxinha de 20% de HS aqui Joga bastante partida Aqui ele joga mais 2 squad, velho É, sim Mas ele é bem equilibrado Joga bastante solo, bastante 2, bastante squad, né? É, exorbitante sem a diferença Eita O cara não é muito capudo, não, família? Mas ele joga bastante o game aí, tá ligado? E contra squad? Contra squad normalmente a taxa sempre é maior Porque você tem todos os acessórios Sim, sim Vamos ver aqui, ó Cadê? Cadê a taxinha aqui? Aí, ó 45 Sempre é maior no contra squad, eu falo? É, no contra squad a rapaz ainda faz mais a boa Primeiro aí MC Marques Vamos pro próximo Pede condicionar, Jaja Pede condicionar, hein? A gente deve tá lotada aqui, ó Eita, tá cheio Vamos pro próximo Aê, tropa Outro nome aqui que vocês podem ver Chacoldo, Taiti Vocês nem imaginam quem é, mano Dá pra ver que a pessoa não joga mais faz muito tempo Que é uma pessoa que fez um vídeo de Free Fire E foi dessa forma que eu consegui pegar a conta dela Porém, mano Não jogou mais pelo visto 30 dias sem jogar O vídeo que eu vi era de 2019 Que a pessoa tava fazendo 2019 E pra quem não sabe É um cara extremamente famoso No meio da televisão A tua mãe vai conhecer, família Tua mãe conhece Tua avó conhece É o famoso Celso Porto Olha, domingo legal que ele faz E o cara, mano Não joga a mais 30 dias Provavelmente Vou arriscar a tropinha Que esse cara aí Entrou pra gravar o vídeo No Free Fire Sei lá Depois nunca mais jogou, né Dá pra ver aqui, ó As taxas nem influenciam muito 10% aqui 0% aqui nem jogou partida Só jogou solo mesmo Então tá aí Celso Porto Ele não joga mais Mais uma curiosidade aí Próximo jogador aí De Free Fire Já tá denunciado pelo nick aqui É o Jonga Tá ligado O cara joga de verdade Level 47 Pior que faz Não tem muita droga, né 30 dias sem entrar Às vezes tá mais focado Na carreira de música dele Então, o Jonga A gente conseguiu descobrir Que ele joga Free Fire Por uma live do Alok Tranquilão Ó, ele tem calça angelical Provavelmente Eu não sei se ele tem o banner E ele não botou Pode acontecer isso aí, né Belga Porque que não O cara é grande É grande no meio da música Você acha que ele tem o banner angelical, Belga? Eu não sei Eu acho que às vezes ele não tem não Porque só conseguiu a calça Daquele jeito lá Daquele esquema Mas não sei, né No Codiguinho Ou comprou também, né Vai saber Gola alta também tem E tá Vai pro Triple S ali Ver as temporadas que ele jogou ali embaixo Vamos ver aqui, ó Deu pra ver aqui, mano Ele jogava Mas você jogar Janeiro e Fevereiro agora Ele não jogou 2021 Mas até 2020 Tava jogando Ah, jogou bem até Aquele mais jogou Vamos ver Aqui é dezembro Novembro, outubro Setembro Agosto Agosto ele jogou bastante E julho ele jogou bastante Ele jogou Que foi quando ele começou a jogar Porque não tem mais espaço Mais pra trás Poderia ter Se ele jogasse há mais tempo Vamos ver a nossa conta aqui Quantos passos tem Acho que deve estar até aqui embaixo Que antigamente o perfume Era diferente pra ver, né família Então vamos ver aqui, ó Só pra dar uma olhadinha A taxinha dele aqui É o 20% O cara tá aqui Até que já vi piores, né família O cara joga tranquilo aqui CS Ranked aqui tranquilo 35% Sempre maior Mas só eu quero tirar uma curiosidade aqui, ó Dos passos A gente tem desde o primeiro Ah não O máximo que mostra é esse aqui, ó Só que ele não tá até aí, tá ligado Então vai dizer que ele começou a jogar Realmente naquele mês Não, sim Mas você falou que o nosso Eu pensei que ia mostrar Tipo mais pra baixo Aqui é o mais passe Mas deveria mostrar, eu acho Tá ligado, tropinha Mais uma continha Jong aí Vamos partir pra próxima Pô, nível 47 Agora que eu vi, né É, então O cara jogou bastante Jogou bem, jogou bem Próximo aí O nome já denuncia Resende Falando resendível aí Tá no YouTube Com Minecraft Tá no YouTube Com vlog agora Desde a velha guarda Aí do YouTube Sua continha no Free Fire Como que foi descoberto Esse aí, Belga? Gravou um vídeo Jogando Free Fire Ele As amigas dele Lá, o irmão dele Foi assim que eu descobri Resende FF E, família Deu pra ver aqui, mano Que o cara só criou a conta Pra jogar Free Fire Porém, o Belga do Capo Tá falando que viu Umas novidades aí Que ele quer entrar Pro mundo do Free Fire Eu vi um vídeo Do Toguro Jogou 5 partidinhas só Ele só gravou o vídeo Basicamente Acho que ele jogou Pra dar uma testadinha Gravou o vídeo Nunca mais entrou Porém, eu vi no canal Acho que era do Toguro Que ele tava falando Com o Resende Ele falou do Free Fire Mansão Se o Resende entrar Parece que o Resende Talvez esteja criando Uma mansão de Free Fire E é isso, né Tropa Foi um bagulho que nós viu Aqui que eu ia falar Vamos partir pro próximo aí Que esse aqui É um dos caras Que só criou E jogou uma vez É, Resende foi 10 Aí Tropinha Mais uma pessoa do Free Fire Jogador de futebol Jogava lá pra Ásia Pelo que eu me lembro De ver no Instagram dele O famoso JV7 Mano, esse cara aqui Joga Free Fire Faz muito tempo Porque eu lembro Que ele jogou Fazendo vídeo em 2018 E o cara já seguia nós Já tinha chamado No Instagram lá Gente boa Level 75 Tropa Mano, eu sou nível 72 O cara nível 73 O cara Mano, o cara realmente Joga de verdade Muito tempo, né Porém, tá 30 dias sem jogar Vai ver que tá ocupado Fazendo todas as atividades aí Mas o cara tem Bandeira Angelical É um cara Eita, olha como o cara É gemudão, velho Eita, penga Eita, penga 3 mil emblemas Em cada bagulho É muito diamante, velho O cara é influenciador da galera Mas com certeza Ele bota muito dinheiro em diamante Pra tá fazendo isso Eu lembro que ele Tem um canal Que falou que é gemadão Gemava tudo Gastava tudo E deve gastar até hoje Até o talo Assim, o cara joga faz tempo mesmo Deve ter todas as roupas, família Queria falar o papo Que o cara deve ter todas as roupas Deve ter Que joga desde as antigas Eu lembro que até o Belga Do cara mostrou em 2018 E viu Ai, jogador de futebol Que joga free fire Só tinha clipada de free Só, só As clipadas do gol dele Nem gravavam Só gravavam do free Só free Fazendo, meu parceiro Você tá maluco Comenta aí Se você tá vendo esse vídeo Se esse vídeo chegou em você Porque você não joga mais E outra coisa, né, mano Eu queria muito entrar na conta dele Pra ver o que que tem, velho Se você quiser fortalecer a gente Aí, se você assistir esse vídeo E quiser chamar no Insta aí, mano Que eu queria muito ver a conta dele Na moral, porque ele joga há muito tempo Gema muito Então, às vezes, ele tem mais item que nós, velho Deve ter tudo, velho Zeradão Acabou com o jogo de roupa, família Taxinha do cara aqui, ó 40% na cabeça Bom, bom Tranquilo Aqui dá pra ver o que? 19 na solo E 19 aqui também de novo E pelo que eu me lembro, família O cara é mobile Joga no celular aí Desde as antigas Uma continha bem rara, troca Com certeza Então tá ligado, família Essa continha aqui, por enquanto É a mais rara que eu achei aqui agora Porque é curioso pra ver ela Tá ligado Mais um cara aqui, tropinha Level 15 É um Lucas Vocês vão ver quem que é aqui Talvez já imaginem quem que é Jogou, mano Até que jogou mais que algumas pessoas aí, né 15, level 15 Assim, jogou umas partidinhas Já jogou um pouco todo mês, ó Ó, jogou um pouquinho todo mês aí Já gravou alguns vídeos de Free Fire Durante um tempo aí Já deu uma jamadinha Que eu vi ele fazendo vídeo gemando É o Lucas Rangel, família Cara do TikTok aí Instagram Que nasceu no Vine, né Não era... Era Vine, eu acho Já veio do Vine aí Tranquilo Jogou mais partidinhas Squad, ó Dá pra ver aí Jogou com os amigos dele, né É muito capudo assim Mas já gravou alguns videozinhos aí Continha dele tá aí Já deu uma jamadinha também Lucas Rangel já jogou um Free Fire Também Tá 30 dias sem entrar Mas já jogou Cara, de outros meios aí Se solicitasse o banner De ele que é o Pagarino Provavelmente ganhava, hein Boa, parceiro Já fica a dica aí Mais um parceirinho do Funk aqui Esse aqui, mano Eu consegui a conta dele Vendo o vídeo do Play Hard Que ele jogou com ele em 2019 Eu acho Pode crer, né O Play Hard jogou com ele Um tempão atrás Verdade, né Aí criou a conta Só jogou com o Play Hard lá Depois não jogou mais Tava cantando o Rabetão Tão 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 Rabetão Tão Dá pra ver, mano Aqui os últimos passos Não tem nenhum Que não joga realmente há muito tempo Às vezes até voltou a jogar de novo Criou outra conta Não sei, né Às vezes aconteceu isso Tranquilo Jogou aqui, ó Uma partidinha do lá no vídeo, né Três vezes ele jogou Porque duas Eu acho que o Play Hard Fez dois vídeos pra MC Lan Então quer dizer que Um não deu certo Já fica a dar os bastidores Desse vídeo aí Que foi em 2018 Se eu não me engano Um não deu certo Dois aí postou, certo, vel? Dois foi vitória Porque provavelmente só foi boot Que apareceu Acho que foi 2019, na verdade E jogou umas solinhas aí Tranquilo Menina Tá cheio de uma cabeça zero Matou todo mundo no peito Mas isso aí é peitudinho de verdade Eita, tropinha Cadê a taxa que há? 16, deu um capim aí Então tranquilo MC Lan já foi Mais um cara do Funk Mais um cara aqui, tropa Com banner de lical Só tá usando o avatar No caso, se ele tem o avatar Tem o banner Tem o banner, obviamente Faz 30 dias que ele não joga Mais, né Mais de 30 dias Não, level 73, né Mesmo level que nós aqui O cara joga há muito tempo Joga bastante, né O cara me surpreende, família Na moral, achei que Nossa, meu parceiro Nível 73 Tem o mesmo nível que nós Que joga um tempão Como assim, meu parceiro? A galera não tem nem idade De quem é ainda Eu achei esse link aqui Em um vídeo de um canal no YouTube E, mano É real, né Porque o cara falou que é ele Então deve ser ele mesmo Que é um cara Mais um spoiler aqui, família Teve uma polêmica dele Recentemente aí Que ele foi sequestrado Tá, no carro Sumiu, né Deu aquela sumidinha Assim, tranquilo Mano, e eu me surpreendi Que o cara level 73 Será que foi ele que jogou? Às vezes ele deu pro primo jogar O primo é viciadão Alguma coisa assim Ou será que é ele mesmo que joga? Comenta aí, meu parceiro Nem vai ver esse vídeo Provavelmente Mas comenta aí Tranquilo Vamos dar uma olhada Como é que o cara É, ó 24% de capa aqui Aqui como é que tá Padrãozinho, padrãozinho É, é um estilo mobile, né, rapaz É, é um padrão lindo Vamos no Contra Squad, hein No Contra Squad Dá uma melhorada boa 50% de capa Sempre dá uma melhoradinha boa Sempre dá Mano, o cara Show de bola aqui Joga há bastante tempo E eu vou falar agora Quem que é Deixa eu ver aqui Os negócios de emblema Parece que ele Mano, acho que às vezes É tipo Tá mais tranquilo assim De vida De show De show De show No TBT Tá tranquilo aí Às vezes ele começa a jogar E quando tá muito abarrotado Para de jogar É, mano Esse aqui MC Livinho Livinho, livinho Um cara do bigodinho ali Tranquilo Que canta Que cantava na igreja Que cantava na igreja Foi pro Já acompanhei lá Tá ligado Na época da 06 aí Da adolescência Já ouviu bastante MC Livinho Já fomos até num show dele Belga do Capa Onde? Já fomos até num show dele Nas antigas 2015 e 2016 Que era Livinho E aquele lá Do Conto do Pescador lá Que foi num show dele já Belga do Capa A gente não lembra desse show aí não Mas você foi Belga do Capa Você não foi Mas não tô me lembrando não Então rapaziada O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido aí Conta dos famosos do Free Fire Tamo junto Comenta aí Quem vocês querem ver Nesse vídeo aqui Comenta aí Também Eu falo pra gente procurar aí É nóis Até o próximo E aí E aí E aí